Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, cuidado com os homens porque eles vos entregarão aos tribunais, vós sereis levados aos governadores, Jesus diz, vós sereis odiados por todos, e aí minha gente, vocês querem seguir Jesus ainda depois de escutar tudo isso? Sim. Sim? Sim. É interessante que a propaganda que Jesus faz do evangelho não é falsa, não é verdade? E hoje nós estamos acostumados com um mundo de falsidade, onde a propaganda diz totalmente ao contrário daquilo que é a verdade. As igrejas por aí têm soluções estampadas na porta, é ou não é verdade? Se o seu problema é financeiro, venha no curso de quarta. Se o seu problema é saúde, venha no culto na quinta. Se o seu problema é de amarração, sei lá com o que, venha na sexta-feira. Não é assim? E o evangelho fica onde, minha gente? Mas para falar a verdade, nós falamos que queremos seguir Jesus porque nós estamos numa situação confortável, tá? Todo mundo, vocês escutam assim, olha, ah, eu quero seguir Jesus. Sabe por que vocês falaram sim? Porque vocês querem seguir Jesus? Porque nada disso está acontecendo com vocês. Quem está aqui sentado na igreja, quem está lá assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, estão tranquilos em casa, no trabalho. Ninguém está sendo açoitado, ninguém está sendo odiado, ninguém está sendo xingado. É ou não é verdade? Ou vocês estão apanhando por Jesus todo dia quando você sai de casa? Não. Se nós vivêssemos em países onde estão sofrendo a perseguição, aí a gente talvez pensaria de outro modo, viu? Vocês viram lá na Nicarágua, né? As nossas irmãs do caminho que tiveram que sair do país. E eu conheço outros missionários que sim, já foram assassinados, já foram, já apanharam. Nós temos irmãos nossos em países de missão que já foram cuspidos por causa de Jesus, cuspiram neles. E aí, como fica? Veja que a perseguição é algo que Jesus não nos engana, isso vai acontecer. Mas é óbvio que acontece de maneiras diferentes, em lugares diferentes. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos os evangélicos que nós escutamos durante essa semana, Jesus estava falando para os discípulos enviados em missão. O que é isso? Jesus estava falando para um grupo pequeno de pessoas. Teve um dia que ele nomeou os doze, vocês lembram? E enviou eles a pregar e falou assim, ó, Ide para os filhos dispersos da casa de Israel, mas não entrei na casa dos pagãos e nem na dos samaritanos. Ele estava falando com seus doze apóstolos. Então é importante colocar no contexto, porque aqui dentro da igreja, se alguém é feito para sofrer perseguição, são os que estão de hábito aqui, ó. Eu e aqueles três que estão ali. Tem mais alguém? Não, não tem mais nenhum religioso e padre aqui, né? São aqueles que se consagram a Deus e são enviados em missão, esses vão entrar em situações difíceis. Porque nós, os salários estão tudo no caminho de profissão, né? Um já é professor, depois vai estudar para ser padre, todas aquelas coisas. Veja, depois que eles fazem votos perpétuos, são ordenados, amanhã vai ter quatro aqui que vão professar votos perpétuos, né? Eu falei para eles no retiro, ó, vocês só têm um ano, um ano e meio de garantia que vocês vão ficar na mesma casa, tá? Acabou, é ordenado, meu filho, vai cada um para um lado. Estejam preparados para isso. E se eles forem para um país? Se eles forem para um lugar de missão, onde eles vão sofrer a perseguição? Entende? Então nós, consagrados, já temos que nos preparar para viver isso aqui, na pele. E não adianta fugir porque Jesus não está enganando. Ele falou para os seus consagrados, aqueles que vivem mais perto dele, os seus discípulos apóstolos. Ah, Frei, então esse evangelho não tem nada a ver comigo? Calma. Senão você vai querer ir embora da igreja, né? Mas você não tem nada a ver comigo hoje, é só para os consagrados, né? Veja que é interessante, e é muito importante quando vocês leem o evangelho e quando vocês pregam o evangelho, que tem horas que Jesus está falando para a multidão. Na multidão tem aqueles que creem, aqueles que não creem, tem curiosos, tem de tudo, tem pagão. Jesus falando para todo mundo. Tem horas que ele está falando só para os judeus. Tem horas que ele está falando para os fariseus, que é aquele grupo mais religioso, e normalmente ele está cutucando os fariseus. É ou não é verdade? Tem horas que Jesus está falando para os seus discípulos, em geral, aqueles que o seguem, nós somos discípulos em geral aqui. E tem horas que Jesus está falando para o seu grupo dos doze. Então sempre que vocês leem o evangelho, vocês perguntam assim, para quem Jesus está falando isso aqui? Para vocês não interpretarem errado. Só que mesmo que Jesus esteja falando hoje para um grupo menor, nós podemos tirar uma lição para nós em geral. Isso sim. Então vamos lá. De uma forma ou de outra, todo cristão é perseguido. É ou não é verdade? Então, que nós somos todos aqui enviados no meio de lobos, isso é fato. No trabalho de vocês, não tem pessoas difíceis, pessoas de outra religião, pessoas que não estão nem aí para nada, e que, de um certo modo, zombam de vocês com ironia, ou mentem sobre vocês, ou caluniam vocês, não tem isso. Então a vida é assim. Mesmo que eu não sou enviado para um país onde eu corro risco de vida, durante o dia, durante a minha vida, eu sempre sofro alguma perseguição, se eu quero ser um cristão de verdade, um cristão honesto, um cristão justo, um cristão bom, ele incomoda onde ele vive. Ele incomoda na paróquia, incomoda no bairro, incomoda no trabalho. É ou não é verdade? Incomoda quem está contra. Quem está a favor se alegra. Mas quem não está no Espírito de Cristo, vai se incomodar com você, se você for uma pessoa boa. Aliás, se você não incomoda ninguém, então se preocupe, viu? Porque normalmente um cristão incomoda. Não porque ele quer, mas porque reina nessa terra o mal. O príncipe desse mundo é o diabo, é o próprio Jesus quem diz. Então é normal que as pessoas que não estão em comunhão com Deus, se incomodem com os cristãos. Se incomodem. Então talvez você já subiu, já se submeteu a tipos de perseguição, que é uma humilhação, uma mentira, como eu disse, uma calúnia. Uma pessoa teve um gesto violento para você, teve um olhar de desprezo. Vocês já sofreram um olhar de desprezo? Uma vez estava passando caixa do mercado, e a caixa, toda simpática, conversando com todo mundo. Na hora que eu fui passar, ela não me falou bom dia, não olhou na minha cara, e não falou comigo. Acredita? Fez eu sentir o desprezo. Ela não gosta de padre, de religioso, ela me fez sentir desprezo com o jeito que ela me tratou. Eu fiquei tranquilo, tentei falar com ela, Deus nos abençoe, e fui embora. Já sabia a mesma situação que ela estava, porque a pior era ela, e não eu, não é verdade? Nós vamos ser perseguidos como cristãos, então não tem para onde correr. Alguns vão ser perseguidos no nível que Jesus está falando aqui, vão te entregar aos tribunais, vão te açoitar, vão te odiar por causa do meu nome. Alguns vão sofrer isso na pele, pior, mas em geral, todos nós sofremos perseguição por sermos cristãos. E talvez isso um dia piore no nosso país. Se hoje ainda está tranquilo, e é uma perseguição mais ideológica que nós vivemos aqui no nosso país, mas um dia tudo isso pode se reverter, tá? E a gente pode sofrer perseguições terríveis também. E aí? Eu pergunto de novo, vocês querem sofrer por Jesus? Querem sofrer pelo Evangelho? Já diminuiu o número de gente que respondeu, viu? É bom que vocês estão sendo sinceros. Tá vendo como aperta para nós? Quando a gente coloca na realidade, Ah, quer seguir Jesus? Quero, eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. A gente canta isso com facilidade. Mas na hora que a gente vê a realidade, e Jesus não nos engana sobre a realidade, não vai ser fácil ser uma pessoa de Deus para o mundo. Ser uma pessoa de Deus no mundo. Não vai ser fácil. E agora, Frei, o que eu tenho que fazer? Como eu vou me defender? É assim que a gente pensa, né? Se alguém me atacar, como eu me defendo? Existem duas maneiras de se defender. Uma é silenciando. Por quê? Porque se mentirem contra você, se fizerem mal, erroneamente contra você, a verdade, ela vai prevalecer, e ela vai se manifestar com o tempo. Você não precisa defender a verdade. Você não precisa se defender para provar a verdade. As coisas vão aparecer. Entende? Então, às vezes o silêncio é uma arma poderosa contra aquele que quer te fazer um mal. E eu vou silenciar para sempre? Agora, toda vez que eu escutar uma humilhação, uma calúnia, um erro contra mim, uma palavra dura, eu vou ficar quieto para sempre? Se for para a tua humilhação pessoal, para a tua santidade, às vezes, sim, vale a pena ficar em silêncio. Agora, se for para defender o Evangelho de Cristo, se for para defender a verdade da igreja, aqui estão os critérios importantes, eu posso me manifestar quando? Quando? Eu pergunto para vocês, quando eu posso me manifestar? Alguém sabe? Olha que interessante. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Está indicado aqui dentro. Não sereis vós que haveréis de falar, mas quem vai falar em nós? Mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. É o Espírito Santo que falará através de vós. Eu só devo, então, abrir a minha boca para falar quando eu tiver a certeza que é o Espírito Santo que está suscitando a palavra que vem em mim. Porque no momento de contrariedade, o que gera em nós é ira, não é verdade? É raiva. Se é uma pessoa terrível, orgulhosa, vaidosa, que me despreza, a vontade é de falar um monte, é ou não é? E de xingar ainda em nome de Deus, em nome da igreja, em nome do Evangelho, e falar, você não presta, você é isso, você é aquilo, e jogar na cara o Evangelho, você não vive o Evangelho. Você já viu aquelas pessoas brigando com a palavra de Deus e faz mal para o outro com a palavra de Deus? Isso acontece, hein? Toma cuidado. Toma cuidado. Às vezes a gente usa a palavra de Deus como arma. Veja como compreender se aquilo que eu estou sentindo vem de Deus e do Espírito Santo, ou vem de mim mesmo, do meu orgulho ferido, ou vem do demônio que quer que eu faça o mal. Porque três coisas vão acontecer dentro de mim. Ou vai ser o demônio que está falando comigo, ou sou eu mesmo com a minha vaidade, meu orgulho sendo ferido e quero descontar, Espírito de vingança, ou é o Espírito Santo. Vocês conseguem discernir quando a voz é de Deus, é da carne, ou é do inimigo? Vocês conseguem um pouquinho? Quem consegue aqui? Levanta a mão, deixa eu ver aí. Olha aí, já tem gente que está treinado no discernimento dos Espíritos. Isso é importante, gente. E tem que pedir o dom do discernimento dos Espíritos, para a gente saber quem está nos movendo. É eu mesmo? É o demônio ou é Deus? É Deus? Vamos tentar compreender isso aí. Quando é o demônio, a minha alma fica perturbada. Eu fico angustiado e desejo fazer o mal e fico mal por estar fazendo mal. O demônio tem esse poder de nos machucar com a verdade que a gente está dizendo para o outro. Olha que terrível. Eu faço mal e fico mal. Já sentiram isso aí? A gente sente, gente. Seja na família, seja no trabalho, seja com os amigos, seja na paróquia, a gente sente. Então isso chama Santo Inácio de Olho a falar que é a desolação da tristeza, da angústia, o ódio incontrolável, a raiva. Sabe tudo de ruim que você sente? Quando uma verdade vem no seu coração para você dizer para o outro, dentro de um momento de briga, vem uma verdade, mas essa verdade vem acompanhada só de sentimentos ruins, não fale o que vem no seu coração porque isso não é de Deus. isso não vem do Espírito Santo. Não ache que o demônio não saiba a verdade, tá? Ele não tentou Jesus no deserto com a própria palavra de Deus? Ele sabe a verdade. Ele é um anjo de luz. Ele conhece a palavra de Deus também. Então muitas vezes ele vai usar a verdade para perturbar a tua alma. Então se você está perturbado, angustiado, cheio de raiva e de ódio, cuidado, porque isso são sinais da ação do demônio. Ao contrário, quando a ação é de Deus, a verdade ela vem acompanhada de consolação, vem acompanhada de paz, vem acompanhada de amor e você vai suportar o erro do outro que está te fazendo uma coisa errada e ainda vai conseguir falar com amor. Vocês já conseguiram isso na vida? É ou não é verdade o casal que está aqui cantando? Vocês já não têm hora que vocês estão assim, meu Deus, suportando o outro, enchendo o saco, mas você consegue falar com delicadeza? Gente, tem hora que quando é Deus agindo, a força que vem em nós é uma força de amor, então aquilo me acalma, aquilo me eixa de paz, eu sei que não é fácil, viu? Os casais aí que o digam, né? Mas nós no convento também, viu, gente? Eu faço isso, mas acho que a nossa vida é diferente, não, eu moro com mais dez freios, gente, ainda bem que não é com aqueles três ali, isso não é brigar o tempo todo com eles, não, estou brigando, só com aquele da ponta, aquele ali eu brigo bastante, aquele ali quando eu vejo já pego no pé dele já, porque a gente não se vê muito, eu falei Francisco, veja gente, no convento a gente também, a gente, ó, tem hora que tem que segurar aqui, eu falo para os irmãos assim, o povo acha que eu sou calmo, né? Eu falo, eu pareço calmo, porque aqui dentro está queimando, vocês já guardaram tanta coisa assim que sentiu queimar o estômago? É melhor que queima o estômago do que pecar, gente, é melhor sentir dor do que fazer um mal para uma pessoa, estão entendendo? aí está a radicalidade do evangelho, quando é Deus que age na minha alma, quando é o Espírito Santo que está me revelando uma verdade, diante de um momento de contrariedade, de perseguição, de mentira, de calúnia, quando é o Espírito Santo que está agindo, ele me mantém na paz diante daquela situação, então eu não, eu posso agir nesse momento, porque eu vou encontrar as palavras certas, porque não sou eu quem vai falar, é o Espírito do Pai que há de falar em vós, estão entendendo? Então agora vocês têm que criar esse mecanismo aqui, olha, gerou sentimentos ruins dentro de mim, não vou falar, não vou tomar atitude, não vou fazer nada, eu vou silenciar, é aquele silêncio difícil para não obedecer a voz do demônio, quando gerou paz, gerou amor, gerou tranquilidade, eu vou falar, porque eu vou encontrar a palavra certa, porque é Deus falando em mim, e agora quando é eu, eu falei do Espírito do demônio, do Espírito de Deus, e quando é a minha carne, o meu Espírito, o que acontece? Eu fico meio agitado, na verdade, e aquela confusão, ah, devo ou não devo falar, isso que eu estou sentindo é de Deus ou não é? Pare e analise, porque às vezes você não está triste, você não está totalmente desolado, você não está angustiado, e você também não está em paz, você está simplesmente agitado, porque seu orgulho foi ferido, e é a tua vaidade, que está ali se manifestando, ah, eu não quero ser humilhado não, eu não vou sair por baixo dessa, quando eu puder, você vai ver, eu vou pagar com a mesma moeda, não é assim? Esse somos nós, tá? Esse é o nosso Espírito, o Espírito da carne, o Espírito que gosta de uma vingancinha, o Espírito que se agita por qualquer coisa, e por pouca coisa às vezes, e é puro orgulho ferido, eu falo, não é a tentação do demônio, aquela pior, que nos deixa lá embaixo, e não é a paz de Deus, é simplesmente agitação minha, falar que às vezes a gente culpa do demônio de tudo, né? Não, 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 às vezes é o teu pecado de orgulho e o que está te fazendo sofrer, e o teu pecado de orgulho está fazendo você cultivar a vontade da vingança, cuidado, porque daí o demônio também se aproveita, mas você está dando asas para isso, essa é a hora de humilhar o teu orgulho, fala, Senhor, eu não vou fazer nada, também aí eu tenho que guardar silêncio, e silenciar esse orgulho dentro de mim, a vergonha que a gente tem que sentir é essa, falar, caramba, por que eu estou sofrendo isso? E aí silenciado de onde eu falo, que vergonha, Senhor, faz, eu não preciso nem do demônio para me fazer mal, eu mesmo me faço, não é? Isso acontece na nossa vida, na hora dos momentos difíceis, na hora dos momentos de contrariedade, seja na tua família, seja no trabalho, seja na igreja, só fale, só abre a boca, quando você estiver em paz, quando você sentir que o amor de Deus está te inflamando, mesmo naquela situação difícil, e você vai conseguir encontrar a palavra, você vai conseguir ser justo, você vai conseguir ser honesto, ah, Frei, mas tem hora que a gente tem que falar com um pouco de força, e de vigor, para a pessoa entender, que eu estou falando uma coisa, claro, tem hora que tem que falar mesmo com autoridade, mas autoridade não significa violência, desrespeito e palavras duras, estão entendendo? Não significa isso, falar com firmeza e autoridade, às vezes até elevar um pouco o tom da voz, para a pessoa tomar um choque, isso vale, e eu falo isso muito para os pais, quando eu estou conversando, mas se você não souber ter autoridade com seus filhos, seus filhos não vão te obedecer, jamais, jamais, então a autoridade tem que saber manifestar, mas isso não significa desrespeito, as palavras vêm de Deus, as palavras boas, aí tem que brecar, o que é meu, o que é do demônio, eu tenho que renunciar, não tem como, então hoje o Senhor está nos exortando, a assumir o evangelho, que comporta a perseguição, mas não tomar nenhuma atitude para se defender, se não for inspirado pelo Espírito Santo, porque senão você vai se defender atacando, e vai fazer mais mal do que bem, estão entendendo? Nunca use da verdade para machucar alguém, isso não vem de Deus, a verdade sem um amor é uma arma terrível, o demônio usa essa arma, a verdade com amor, ela cura, ela liberta, ela salva a alma, é assim que nós vamos ajudar os outros a crescerem, para terminar, nós lemos essa semana também, os textos no livro do Gênesis, de José do Egito, esse filho mais novo, que foi vendido como escravo, pelos seus próprios irmãos, e que pela sua sabedoria, inspirada por Deus, pelas interpretações dos sonhos, o faraó, ficou impressionado com José, e deu cargo para ele, e virou conselheiro do faraó, e um dia o seu povo na penúria, passando fome lá na região de Israel, foram buscar auxílio, comida, exílio, indo no Egito, e aí o irmão mais novo, reconhece os seus irmãos, e aí manda falar para o seu pai, que ele está vivo, e aí o pai, toma uma atitude, mas olha que interessante, o pai vai sair de casa, para ir ver o seu filho, para encontrar com o seu filho, só que Deus está sempre antes, olha o que aconteceu, Deus falou a Israel, que é Jacó, pai de José, em visão noturna, dizendo-lhe, Jacó, Jacó, ele respondeu, aqui estou, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não tenhas medo de descer no Egito, pois lá farei de ti uma grande nação, eu mesmo descerei contigo ao Egito, e te recondizirei de lá quando voltares, e é José que te fechará os olhos, eu estou dizendo por aqui, que esse pai que é Jacó, que esse pai que é Israel, ele vai sim tomar a iniciativa, de ir ao encontro do seu filho, mas por que ele fez isso? porque Deus, tomou a iniciativa de ir lá, numa noite, dar essa visão para ele, e fortalecê-lo, vai lá no Egito, vai lá teu filho, ver o teu filho, eu farei de ti uma grande nação, e aí Jacó junta a família, pega suas coisas, e vai, para o Egito, quando eles estão chegando, em Gessém, ele envia Judá, um dos outros filhos, para encontrar José, e José vem ao encontro do seu pai, e olha que lindo, esse final aqui da primeira leitura, José mandou atrelar seu carro, e subiu a Gessém, ao encontro do pai, logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço, e abraçado a ele, chorou longamente, Israel disse a José, Jacó disse a José, o pai dizendo ao filho, agora morrerei contente, porque vi a tua face, e te deixo com vida, olha que lindo, agora eu morrerei contente, porque eu vi a tua face, e te deixei com vida, veja que, a alegria aqui de Jacó, a alegria de Israel, quando vê o seu filho José, expressa para nós, a alegria de Deus, quando encontra com a alma pecadora, e quando a alma pecadora, se lança nos braços, na misericórdia de Deus, fala Senhor, eu sou isso aqui, eu sou essa miséria, eu sou esse pecador, o Senhor fala, o que mais me alegra, o meu coração, é ver a tua face, eu morri por isso, porque eu quero ver a tua face, eternamente, Deus não nos abandonou, no poder da morte, se não, ele não tinha enviado o seu filho, para morrer por nós, numa cruz, para abrir o céu de novo, para nós, se não, Deus falasse, ó bom, eu queria vocês, vocês não quiserem viver comigo, beleza, não enviava o Salvador, Deus não se cansa, de nos amar, e o ápice do amor de Deus, por nós, é a misericórdia, é o perdão, nunca se afaste de Deus, por causa do teu pecado, nunca se afaste de Deus, por causa da tua miséria, sempre volte para o Senhor, sabe por quê? porque se tem alguém, que está atrás de você, é Deus, se tem alguém, que corre atrás, da alma pecadora, é Deus, às vezes, a gente tenta converter as pessoas, as pessoas tem que ir para Deus, eu não sei, onde a gente está com a cabeça, porque é sempre Deus, na Sagrada Escritura, que vai ao encontro do homem, e quando o homem, se deixa tocar por Deus, o ser humano, se deixa tocar por Deus, aí a conversão acontece, mas olhe na Sagrada Escritura, quando Adão caiu, e Eva, quem foi atrás? Onde tu estás? é a primeira pergunta de Deus, para o homem, na Sagrada Escritura, a primeira vez que Deus falou com o homem, é onde tu estás? Deus foi ao encontro de Adão e Eva, por causa do pecado deles, e Adão vai falar, tive medo e me escondi, estava atrás da moita, tive medo e me escondi, sai daí, Deus vai lá e costura uma tanga para ele, e fala, não, agora vocês vão viver assim, agora vocês vão ter que penar um pouquinho, para entrar no céu, e aí logo em seguida, desses textos, vem o texto de Caim e Abel, Caim matou Abel, e aí o que aconteceu? Deus veio ao encontro de Caim, e fala, onde está o teu irmão? Por acaso sou eu guardião do teu irmão? Olha o orgulho de Caim, por acaso sou eu guardião do meu irmão? Sim, o pior pecado que Caim tinha feito, matar o seu irmão, por causa da inveja, da sua oferenda, Deus ainda vai lá, olha, marcou Caim com um sinal, para que ele não fosse morto por ninguém, olha a misericórdia de Deus, olha o perdão de Deus, onde tu estás? Onde está o teu irmão? Se vocês forem olhar, olhar na Sagrada Escritura, quando Deus chama Moisés, é ele que toma iniciativa, para libertar o povo do Egito, José, é ele que toma iniciativa, acorda, Jacó, vai visitar o teu filho, e assim é com Pedro, quando nega Jesus, Jesus vem ao encontro, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, assim é com os discípulos de Maús, quando eles estão indo para casa, e já deixaram Jesus, o que Jesus faz? Vai lá ao encontro deles, caminha com eles, explica a Escritura para eles, celebra a missa para eles, até o olho dele se abrir, olha quanto Deus insiste conosco, Deus está insistindo com você, fortemente, abre os teus olhos, abre os olhos do teu coração, Deus jamais vai desistir de te amar, seu amor é maior que todos os pecados, somos nós que podemos virar a costa para Deus, Ele não vira para nós, vira o teu coração, vira o teu olhar agora para Deus, e deixa Deus falar para você, morrerei contente, porque eu vi a tua face, e te deixo com vida, cada vez que você se aproxima do altar, você pede perdão ao Senhor, cada vez que você se aproxima da confissão, cada vez que você pede perdão para alguém que você machucou, é isso que Deus está te falando, eu vi a tua face, eu estou contente, eu te dou vida, eu te dou vida, deixa Deus te amar agora, fecha os teus olhos, no fundo do seu coração, fala Senhor, eu confio em ti, eu confio no teu amor por mim, eu confio que o Senhor me visita a cada dia, eu quero estar mais atento a estas visitas Senhor, porque às vezes Deus, eu me acho tão indigno, tão impuro, tão imperfeito, que eu esqueço que o Senhor é maior que tudo isso, e aí eu só, só reclamo, só murmuro de mim mesmo, só me condeno Senhor, e não dou ouvidos para ti, não olho para a tua presença dentro de mim, para a tua misericórdia me amando, eu fico parado em mim mesmo Senhor, buscando a minha perfeição, meu irmão, minha irmã, você nunca vai alcançar a perfeição que você deseja, só Deus pode te fazer perfeito, não espere para confiar, não espere a perfeição para se aproximar de Deus, Deus está te aproximando de você, como se aproximou de Pedro, que o negou, como se aproximou de Paulo, que estava indo matar os cristãos, e abriu os olhos dele, como se aproximou dos discípulos de Emmaus, que estavam tristes, desolados, não tinham compreendido nada das escrituras, Jesus se aproxima e te explica, que Ele te ama infinitamente, acolha agora o amor de Deus, por você, acolha a bondade de Deus na tua vida, obrigado Senhor, obrigado por nos amar tanto, obrigado por nos amar, a exemplo de Israel, de Jacó, de José, obrigado por vir ao nosso encontro, nós somos pobres, pequenos pecadores, mas o seu amor veio ao nosso encontro, e é isso que importa, nós vamos nos apoiar somente em ti, fale para o Senhor, eu me apoio só em ti, e não em mim mesmo, tu és o meu único apoio Senhor, tu és a minha fortaleza, tu és a minha esperança, eu te amo Jesus, obrigado, obrigado Senhor, obrigado,